Eu sou o pai da Ronaldinha do vôlei, ela joga vôlei pra caramba, já passou no Corpo Esporte Nacional e agora esse jornal aqui que é a tribuna do interior da cidade aqui, não quer fazer uma reportagem com ela e ela já foi campeando jogos primários, eu podia fazer uma reportagem com ela, mostrar esse fenômeno que está surgindo na cidade aqui e eles não acham importante, então não põe na cidade, eles não põem, eles não colocam para a região ver, eu ia ser que sabia que na cidade aqui tem uma melhor jogadora do mundo que joga vôlei, então vê como a cidade não valoriza um talento que surge da própria cidade aqui.